João, estou até com medo de chamá-lo pelo teu nome. Jesus nos salvou e trouxe a ti seu último apóstolo aqui neste buraco. Por quê? Dê-me esta tigela. Vamos. Isto é suficiente para você, velho. E consideres isto um presente? Pelo pouco que tens feito na mina. O que é que é que é que é que é que é? Apoio! Dê-me! Amém. Hoje na presença de Deus, Ele está abrindo os seus olhos para que você perceba quem Ele é. E o quanto Ele é. Vamos abrir todo o nosso ser a Ele. Ó Deus, o Senhor conquistou os nossos corações com o Seu amor. O Senhor abriu os nossos olhos para a verdade de quem o Senhor é. E nós estamos maravilhados pela Sua graça. Mesma graça que mandou o Seu Filho único para morrer por nós. Mesma graça que nos recebe como filhos e filhas em Sua presença. Mesma graça que nos ouve quando oramos e quando nos levanta quando caímos. E mesma graça que nos chama a um relacionamento íntimo com o Senhor. Ó Deus, vemos claramente que não há vida fora do Senhor. E por isso, escolhemos neste dia de amar e seguir. Não haverá volta. Não olharemos para trás. Nossas vidas estão em Suas mãos. Nossas vidas estão em Suas mãos. Nossas vidas estão em Suas mãos. E nós estamos em Suas mãos. Achei em mim, meu poder, voa como arma, lavando meu ser. Maria, vaidade, queima todo o mal, purifica meu ser, a glória do Senhor. Nunca mais sei, por mesmo outra vez, eu não volto atrás, já decidi, eu vou carregar a minha cruz. E eu jamais volarei pra trás. 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 Quem nos separará do amor, que procede do nosso Senhor. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós. Forte Deus, vencedor. Quem nos separará do amor, que procede do nosso Senhor. Ele é tudo pra mim, Ele é tudo pra nós. Forte Deus, vencedor.